Deus e Deus do ringue chegou O que eu quero mesmo é que você me entenda Que eu te fiz mal e no amor eu falhei Vou tentar consertar, eu prometo, bebê Passante, se tu não me amas como antes Nada me parece interessante Sei que no amor sou um façante Não devia, mas eu tenho outra, bebê Se tu não me amas como antes Nada me parece interessante Sei que no amor sou um façante Não devia, mas eu tenho outra Estranho seu cheiro na cama O mesmo que vejo quando entra e sai Onde ficarão os beijos em todos os planos Não sei o que eu vou fazer Me encontro perdido falando sozinho aqui Perdi a única pessoa que mesmo assim gostava de mim Minha liberdade não quer, minha vida de solteiro O que eu quero mesmo é que você me entenda Que eu te fiz mal e no amor eu falhei Vou tentar consertar, eu prometo, bebê Passante, se tu não me amas como antes Nada me parece interessante Sei que no amor sou um façante Não devia, mas eu tenho outra, bebê Se tu não me amas como antes Nada me parece interessante Sei que no amor sou um façante Não devia, mas eu tenho outra Família barbezada Império do açaí Bora meu patrão, Marcones Tamo junto Deixa eu te falar Eu sou do tipo que não dá pra decifrar O meu bailão subiu, não vou aterrissar Não vou parar Não vou parar Sei que todo mundo quer um pedacinho Que a menina faz gostão Não dá pra disfarçar Tá no meu olhar Se comecei vou terminar Então desce, estrega na tua cara Que a menina é brava e você vai Desce, estrega na tua cara Que a deusa é brava e você vai Então desce, estrega na tua cara Que a menina é brava e você vai Desce, estrega na tua cara Que a deusa é brava e você vai Deixa eu te falar Eu sou do tipo que não dá pra decifrar O meu bailão subiu, não vou aterrissar Não vou parar Não vou parar Não vou parar Sei que todo mundo quer um pedacinho É que a menina faz gostão Não dá pra disfarçar Tá no meu olhar Se comecei vou terminar Então desce, estrega na tua cara Que a menina é brava e você vai Desce, estrega na tua cara Que a deusa é brava e você vai Então desce, estrega na tua cara Que a menina é brava e você vai Desce, estrega na tua cara Que a deusa é brava e você vai Essa daqui, o Alciron vai botar pra tocar em todos os paredões Bruto lá na base, disse que tá com saudade Já mandei a ideia, chefe, sim, amor, só amizade Tudo no sigilo, não explana pra amiguinha Se pergunta que é o docinho, nunca viu tem minha linha O bagulho é louco, pode pagar, conquistei Nós machucados, erraram e acertar já quer replay Minhas amigas me falam como é que é fuder contigo Que ele bate Minhas amigas me falam como é que é fuso Que ele bate Vai ser bom, Wan este parque Ele bate Vai ser bom Minhas amigas me falam como é que é foner contigo Que ele bate Vai ser bom, kate Bate Bate bem, bate ó, bate com vontade Ele bate bem, bate ó, bate com vontade Ele bate bem, bate ó, bate com vontade Ele bate bem, bate ó, bate com vontade Sua malvada, pensa que me engana Sinto uma vida e já quer dizer que me ama Todas suas amigas já doito na minha cama Relaxa, e nós temos em cima da cana Ela me pergunto se isso tudo é de verdade Ela que é putaria, ela tá bom né, verdade Minha amiga me falou como é que é o tipo de vó, bate, 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 bate Ele bate bem, bate com vontade Minha amiga me falou como é que é foda no timão Ele bate bem, bate ó, bate com vontade 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 É piseiro que tu quer? Então toma papai, toma Vem com a Deus do rei, toma O que os olhos não veem, o coração não sente Eu tenho um jeito de amar bem diferente O que os olhos não veem, é que as outras mentem Eu tô dizendo a verdade na sua frente Veja bem, não é maldade É que tem tanto um imunido na cidade Que eu tô na flor da idade Melhor se arrepender do que pra sua vontade Eu espero que você entenda Que o meu amor é amor de quega Eu não quero que você se prenda Que o meu amor é amor de quega Eu sento, eu sento, eu sento, eu sento, assim a gente Eu sento, eu sento, eu sento, assim a gente Eu sento, eu sento, eu sento, eu sento, assim a gente O que os olhos não veem, o coração não sente Eu tenho um jeito de amar bem diferente O que os olhos não veem, é que as outras mentem Eu tô dizendo a verdade na sua frente Veja bem, não é maldade É que tem tanto me bonito na cidade E eu tô na flor da idade Melhor se arrepender do que com essa vontade Eu espero que você entenda Que o meu amor é amor de queiga Eu não quero que você se prenda Que o meu amor é amor de queiga Eu sinto, eu sinto, eu sinto, assim a gente Eu sinto, eu sinto, eu sinto, assim a gente Eu sinto, eu sinto, eu sinto, assim a gente Criar arte, vem personalizar com a melhor Bora, sinto e vem produções Tamo junto Você me deixou na loucura Sem ter como te localizar Dessa vez você foi imatura Por mensagem é fácil terminar Respira a cabeça Cuidado com a rua Se eu te machuquei Tenta me perdoar Tenta me perdoar Manda áudio Deixa eu ver se tem saudade No seu tom de voz No seu amor da praça Vê se ainda pensa em nós Se o problema for amor Pode voltar Que ainda tem Manda áudio Deixa eu ver se tem saudade No seu tom de voz No seu amor da praça Vê se ainda pensa em nós Se o problema for amor Pode voltar Que ainda tem Você só sai da minha vida Se eu for também Chama no piseiro Gêmeo céu Marcel, Arapiraque, Recife Você me deixou na loucura Sem ter como te localizar Dessa vez você foi imatura Por mensagem é fácil terminar Esfriar a cabeça Cuidado com a rua Se eu te machuquei Tenta me perdoar Tenta me perdoar Manda áudio Deixa eu ver se tem saudade No seu tom de voz No seu amor da praça Vê se ainda pensa em nós Se o problema for amor Pode voltar Que ainda tem Manda áudio Deixa eu ver se tem saudade No seu tom de voz No seu amor da praça Vê se ainda pensa em nós Se o problema for amor Pode voltar Que ainda tem Você só sai da minha vida Se eu for também Você só sai da minha vida Você só sai da minha vida Vou ser sincero com você Acho que pra mim já deu faz um tempinho que não sou seu Até a cama percebeu que esfriou demais O seu toque não traz Não adianta pôr pra vento na fogueira que não pega mais, não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Eu te chamo pro colchão, você pode ir pra sala E nem se importa mais saber o que eu sinto Poucos metros quadrados virou um labirinto Você virou saudade aqui dentro de casa Eu te chamo pro colchão, você pode ir pra sala E nem se importa mais saber o que eu sinto Poucos metros quadrados virou um labirinto Vou ser sincero com você, acho que pra mim já deu faz um tempinho que não sou seu Até a cama percebeu que esfriou demais, o seu toque não traz Não adianta pro graveto na fogueira que não pega mais, não pega mais, não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa, se eu te chamo pro colchão você pode ir pra sala E nem se importa mais saber o que eu sinto, poucos metros quadrados virou o labirinto Você virou saudade aqui dentro de casa, se eu te chamo pro colchão você pode ir pra sala E nem se importa mais saber o que eu sinto, poucos metros quadrados virou o labirinto Em nome de Teta Pizza, a vírgula Santa Lúcia Bora Arnaldo, bora Gabriel, joga pra cima Su-su-su-sucesso Su-su-su-sucesso É piseiro quem tu quer É o DJ Guga e o Pierre e os caras tá pra negócio DJ Guga e o Pierre e os caras tá pra negócio Tu vai fuder no céu piranha dentro do helicóptero Tu vai fuder no céu piranha dentro do helicóptero Tu vai fuder no céu piranha dentro do helicóptero DJ Guga é o piloto e o Pierre é o copiloto DJ Guga é o piloto e o Pierre é o copiloto Ou tu vai dar pra um, ou tu vai dar pra outro Ou tu vai dar pra um, ou tu vai dar pra outro Ou tu vai dar pra um, ou tu vai dar pra outro Piranha do que de um céu, tu taz no céu, qual que vai ser? Vai dar ou vai descer, vai dar ou vai descer Vai dar ou vai descer, eu vou deixar você escolher Vai dar ou vai descer, vai dar ou vai descer Vai dar ou vai descer, eu vou deixar você escolher Alô Jonas, mesmo barfearia! O top da Santa Lúcia tem que respeitar, rapaz É o cara que cuida do artista, tamo junto! É o DJ Guga e o Pierre e os caras tá pra negócio DJ Guga e o Pierre e os caras tá pra negócio Tu vai foder no céu, piranha, dentro do helicóptero DJ Guga é o piloto e o Pierre é o copiloto DJ Guga é o piloto e o Pierre é o copiloto Ou tu vai dar pra um, ou tu vai dar pra outro Piranha, tu quis no céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Piranha, tu quis no céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Vai dar ou vai descer, vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer, eu vou deixar você escolher Vai dar ou vai descer, vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer, eu vou deixar você escolher Não tô brincando, ei, não tô brincando Se ficar de palhaçada, eu tá com o oceano Não tô brincando, ei, não tô brincando Se ficar de palhaçada, eu tá com o oceano Não tô brincando, ei, não tô brincando